Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e sim gente, chegamos ao fim de 2018. Eu não tô nem acreditando, sinceramente, não tô nem acreditando, parece que o ano começou ontem, já tá acabando agora. Mas eu decidi gravar esse vídeo falando tudo que eu fiz em 2018. Vamos olhar, sim, vamos olhar as metas que eu fiz no final de 2017 pra esse ano, pra ver se a gente conseguiu cumprir elas. E falar um pouquinho mais, conversar, realmente, né? Porque não tem tantos vídeos assim de conversa aqui no canal. Cês tão prontos, gente? Tão prontos pra saber tudo que rolou na minha vida nesse ano? Pois é, vamos começar então. A primeira meta que eu queria realizar nesse ano de 2018 era me formar na faculdade. Mas enfim, eu quero me formar na faculdade, gente. Eu já tô no meu quarto período, semestre que vem é o último período, que é o período de TCC. E, gente, eu não sei o que vai ser correria, vai ser loucura. Mas eu quero muito, finalmente, ser uma pessoa formada, gente, ter um diploma, finalmente acabar a faculdade. Pra quem não sabe, eu fazia o curso de design gráfico e sim, eu consegui me formar. Tô formada desde maio, eu tive que adiantar o meu TCC por causa da minha viagem. Vamos chegar lá ainda, na parte da viagem. Eu tinha seis meses pra fazer meu TCC e eu fiz ele em, basicamente, três meses. Então eu cortei tudo pela metade, consegui terminar, consegui nota máxima no TCC e me formei, gente. Me formei sem reprovar em nenhuma matéria na faculdade, assim como eu nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação em nenhuma matéria da escola. Então palmas pra mim, gente. Palmas! Sou uma pessoa formada. A minha segunda meta para o ano de 2018 era dirigir sozinha! A segunda meta é poder dirigir sozinha, gente. Essa também era uma meta pra 2017 que não foi realizada. Por quê, gente? Porque eu não tenho carro, porque eu tenho medo, porque... vários motivos. E sim, eu dirigi sozinha! Eu não tinha carro no Brasil e aí eu tinha muito medo de dirigir sozinha, porque eu achava que trânsito era uma coisa muito complicada, sabe? Eu tinha medo de bater o carro, de acontecer algum acidente. Por mais que eu tivesse a carteira desde os 18 anos, agora eu tô com 21, gente. Tem 3 anos que eu tenho a carteira e só nesse ano que eu fui ter coragem de dirigir sozinha. Comecei o ano indo pra faculdade no meu último período e eu não ia pra aula todos os dias. Eu finalmente peguei o carro e eu fui sozinha. E foi desesperador. Eu não sabia, eu tava confusa. Mas deu tudo certo, gente. E agora eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu tenho meu próprio carro. Meu carro custou mil dólares. Mas enfim, eu tenho meu próprio carro. Eu dirijo todos os dias, basicamente. E tipo, eu tô tranquila agora, gente. Tô tranquilaça. No começo eu morria de medo, eu ia devagarzinho. Agora, gente, sou motora. Agora eu não dirijo pra caramba. A próxima meta, gente. Me casar. Uma coisa que eu quero muito pra esse ano é me casar. Eu nunca pensei que eu falaria isso na minha vida. Meu Deus do céu. Sim, eu tenho 21 anos e eu me casei com 20 anos. Gente, eu me casei com 20 anos. Como que pode? Me casei em abril desse ano. Eu namorei com o Gabriel por 5 anos. Então a gente já se conhecia muito. E tipo assim, era a cereja do bolo que faltava. Eu nunca quis casar. Nunca mesmo. Eu sempre falava pros meus pais. Não vou casar. Não vou. Porque pra mim, casamento era só uma forma das pessoas rotularem tudo. E eu não queria ter esse rótulo, esse peso em cima de mim. Mas aí chegou numa época da minha vida que eu percebi que... Ah, qual que é o problema? Tipo, não tem nada a ver. Tipo, e daí o que as pessoas vão pensar? Eu pensava o contrário, né? Muita gente pensa tipo, ai, o que as pessoas vão pensar se eu não casar? No meu caso era tipo, o que as pessoas vão pensar se eu casar? Eu vou ser só mais uma dessas que seguiu os padrões da sociedade? Enfim, gente, loucura. Mas... Aí, ok. Me casei. Foi o dia mais feliz da minha vida. As pessoas que eu mais amo nessa vida. Os meus pais, a minha família, amigos. O Gabriel tava lá. Os pais do Gabriel foram. Então, tipo assim, foi um dia muito, muito, muito especial. E que eu tenho pra mim como se fosse o dia mais feliz da minha vida. Então, o dia mais feliz da minha vida foi esse ano. Engraçado pensar nisso, né? Outra meta pra mim era melhorar o meu espanhol. Eu comecei esse ano a aprender espanhol. Eu tô bem no basiquinho mesmo, sabe? Assim, nos doolinhos da vida. Então, eu comecei a aprender. E isso é uma coisa que eu quero muito aperfeiçoar no ano que vem. Pra ir pelo menos pro nível intermediário, sabe? Poder ter, assim, uma conversa em espanhol. Nesse ano, eu decidi que eu queria aprender espanhol. Só que eu nunca tinha praticado. Tipo, eu sabia o básico do espanhol. Sabia algumas palavras que mudava. E, na verdade, era um portunhol, né? Português puxando pro espanhol. Então, esse ano, eu vim aqui pros Estados Unidos. Eu trabalhei na Disney. Eu fui representante cultural do Brasil. E eu tive muito, muito, muito contato com pessoas latinas. Pessoas de toda a América do Sul. Pessoas da Espanha, de vários outros países. Vários outros lugares que também falam espanhol. Então, eu tinha que praticar diariamente. Eu tinha que ajudar pessoas. Eu tinha que dar direção em espanhol. E isso me ajudou muito. Eu me garanto agora no espanhol. Eu sei que não é perfeito. Assim como o meu inglês não é perfeito. Tem muita coisa da gramática que eu ainda preciso aprender. Mas eu sei me virar completamente. Você me joga num lugar que fala espanhol. Eu vou conseguir fazer tudo. Aí, já ligando o espanhol com a questão da viagem. A minha meta pra 2018 era fazer uma viagem internacional. Eu quero muito fazer outra viagem internacional esse ano. Eu trabalhei na Disney ano passado, gente. Foi uma época maravilhosa da minha vida. E eu não vejo a hora de voltar pra aquele lugar, gente. Eu quero muito ir pra Disney de novo. Mas se não é pra ir pra Disney, eu quero ir pra outro lugar. Mas eu só quero fazer uma viagem internacional. E sim, eu fiz uma viagem internacional. Eu vim aqui pros Estados Unidos. Hoje em dia eu moro aqui em Orlando. E isso tá me fazendo crescer tanto, gente. Mas tanto, tanto, tanto. Agora, finalmente, eu me sinto uma adulta. Eu tenho a minha casa. Eu tenho o meu carro. Eu nunca pensei que eu teria um carro assim, tão nova. E com o meu dinheiro, com o meu esforço, sabe? Eu trabalhei. Eu juntei esse dinheiro. E eu comprei o meu carro. Isso é muito, muito, muito surreal. Porque uma pessoa... Eu sei que, tipo, tem outras pessoas que já conseguiram muito mais coisas. Ou que tem mais dinheiro pra fazer mais coisas. Mas pra mim, isso é uma conquista muito grande, sabe? Porque eu nunca tive dinheiro desse jeito. Eu... Sempre que eu quis viajar, eu juntei o dinheiro pra minha viagem. Sempre que eu quis comprar alguma coisa, eu tive que juntar esse dinheiro. Então, vir pra cá foi tudo fruto do meu trabalho e do Gabriel, sabe? Eu fiz estágio, eu juntava praticamente todo o dinheiro do estágio. A gente não gastava com nada, 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 nada. Porque eu sabia que eu queria vir pra cá. Eu tinha esse sonho. E o Gabriel, a mesma coisa. Ele trabalhava no emprego. Ele ganhava mil reais por mês. E aí, com esses mil reais, ele pagava o aluguel. Ele pagava as contas de casa. E aí, o que sobrava, a gente não saía. A gente não ia no cinema. A gente não fazia nada. A gente juntava pra vir pra cá. Então, foi assim que a gente conseguiu tudo que a gente conseguiu. E eu fico, tipo, muito orgulhosa da gente. Por a gente ter tido esse planejamento e essa cabeça. Porque assim que você começa a economizar e juntar o seu dinheiro pras suas metas. E para de gastar com uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você acha que não importa. Você consegue realizar tudo, tudo, tudo o que você quer da sua vida. E foi assim que a gente conseguiu vir pra cá. Sempre foi um sonho nosso. A gente sempre, sempre, sempre quis vir morar nos Estados Unidos. Então, agora a gente tá tendo essa experiência. Mas tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Do porquê que a gente não voltou ainda pro Brasil. Mas tá sendo incrível, gente. Incrível mesmo. E esse foi, assim, o maior presente que 2018 me deu. E a maior coisa que a gente conquistou nesse ano, que foi realmente nossa independência. A gente tem 21 anos. Eu tenho 21. O Gabriel fez 22 agora. E a gente é independente. A gente não precisa dos nossos pais pra nada financeiramente, que eu falo até. Mas assim, a gente não pede nada pra eles. A gente consegue se sustentar. E, nossa, cara. Sei lá. Isso é muito, 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 muito bom. E eu tô muito feliz. Mas é isso, gente. Eu não só fiz uma viagem internacional, como eu tô morando em outro lugar, em outro país. E quando começou 2018, eu não tinha ideia de que isso ia acontecer. Então, assim, incrível. Incrível mesmo. E a minha última meta que eu falei nesse vídeo era trabalhar só com o YouTube. Eu quero muito, 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 muito mesmo poder trabalhar só com o canal. É um dos meus maiores sonhos. E, tipo assim, é o que eu gosto de fazer, sabe? Então, poder trabalhar e se sustentar com aquilo que você gosta de fazer é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, eu queria que o YouTube fosse a minha vida. Eu queria conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu queria poder me dedicar 100% pro canal sem ter que trabalhar em outro lugar. Sem ter que dividir a minha atenção e o meu tempo. Mas não foi possível, gente. É isso, né? Tipo, ok. Eu realizei, tipo, quase todas as minhas metas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. De seis metas, eu realizei cinco. E isso já me deixa muito feliz. Então, essa meta de trabalhar só com o YouTube, eu vou odiar ela de novo pro ano que vem. Porque eu acredito que vai dar certo. E eu preciso de vocês para fazer isso dar certo. Então, compartilha os meus vídeos. Assiste, acompanha o canal. Eu sou designer. Mas, na verdade, o que eu gosto de fazer é gravar vídeo. Eu amo editar vídeo. Eu também gosto muito, muito, muito de trabalhar como designer. Mas eu acho que trabalhar pros outros é uma coisa muito complicada. E que a gente tem que procurar cada vez mais trabalhar pra gente. Eu acho que isso vai me fazer muito feliz, sabe? A partir do momento que eu puder trabalhar pra mim. Que eu puder mesmo, assim, ter a minha independência. Aí já começa outra coisa, né? Começar a ter a minha independência na questão de trabalho, assim. De poder fazer o que eu gosto. Fazer o que eu quero. Aí sim, eu vou ser uma pessoa totalmente realizada. Fico feliz de poder ter compartilhado tudo isso com vocês. E é ótimo fazer essa retrospectiva. Faça aí você também na sua casa. O que você fez esse ano. O que você deixou de fazer. O que você quer fazer pro ano que vem. E ainda vai ter o vídeo de metas. Eu tenho que pensar ainda. O que eu quero pro ano que vem. E a única coisa que eu não realizei foi isso de ganhar dinheiro com o canal. Eu ganho, gente. Mas é tipo, tão pouco. Mas tão pouco. Que eu posso até falar pra vocês quanto que eu ganho. Vou fazer um vídeo falando sobre quanto que eu ganho com o YouTube. Quem sabe ano que vem melhore, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Muito obrigada por ter passado mais um ano comigo. Eu sei que tem gente que me acompanha muito, muito, muito tempo. E se esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo. E vamos em frente para 2019 também juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de fazer esse exercício em casa. Pra saber o que você fez. O que você realizou em 2018. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Até o próximo vídeo. Tchau!